Quando você pega uma mulher com variz, a primeira coisa que você tem que perguntar é a seguinte, por que o cálcio está indo para o lugar errado? A causa mais comum é um distúrbio a nível hormonal e mineral. Por exemplo, quando você pega a fisiologia do osso, você tem uma célula chamada osteoblast que estimula a produção de uma proteína chamada osteocalcina que fixa o cálcio nos ossos. Tem um dentista chamado Weston Price, que ganhou o prêmio Nobel na época, chamando de fator X, que descobriu que quando os osteoblasts estimulam a produção das osteocalcinas, ela vem na fome inativa. Quem que ativa a vitamina K2? Vitamina K2 não tem nada a ver com vitamina K1. A população moderna vem tendo deficiência de vitamina K2. Deficiência de vitamina K2 gera uma dificuldade de fixação de cálcio em tecidos duros e calcificação de tecidos moles. Mas pode estar relacionada a distúrbio hormonal, por exemplo, progesterona é o hormônio que estimula a produção de osteocalcinas pelos osteoblastos. Então eu aconselho a investigar a causa e suplementar a vitamina K2, porque a vitamina K2, um tecido mole, ativa uma proteína chamada MGP, que descalcifica.